Música Essa mostra, sétima mostra aqui do Brasil, ela é uma conquista de todos que estão aqui. Temos muitos amigos da frente, é que o Brasil vem ao ser alinhado de forma precoberante e decisiva à indústria brasileira. A gente tem acompanhado de perto, nas três forças, diversas iniciativas que valorizam a engenharia brasileira, mas sempre articulada no setor empresarial brasileiro. Isso chama-se soberania tecnológica. Estratégico, mais ainda dentro do momento que vivemos. No plano internacional, a nossa PIT é importante ter forma de cooperação do Brasil com os outros países, a primeira oportunidade de estreitamento das relações com os povos e irmãos. Música 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 Música